Olá, bem-vindos ao canal do Nilton. No vídeo de hoje continuaremos a falar de rumores e de transferências de jogadoras. Falaremos também do Campeonato Brasileiro, onde daremos o destaque aos dois portugueses que treinam o Palmeiras e o Corinthians, o Vítor Pereira e o Abel Ferreira. Neste caso, o Abel Ferreira acaba de sagrar campeão da primeira volta. O que isto significa é o que contaremos dentro do vídeo. Antes de começar, deixe-me apresentar. Meu nome é Nilton. Criei este canal para vos deixar informado de tudo relacionado com o futebol. Subscreve o canal e deixe o vosso like, ok? Dizer que este vídeo tem o patrocínio da Rádio Voz do Atlântico. É uma rádio de segmento musical, entretenimento e notícias. A Rádio Voz do Atlântico, que tem o seu estúdio em Brookton, os Estados Unidos, tem por objetivo atingir a todos os ouvintes espalhados pelo mundo, através da música e mais, é um dos principais sponsors do canal do Nilton. Vamos começar o vídeo falando do Campeonato Brasileiro, que acabou de terminar a primeira volta, em que o Palmeiras sagrou-se campeão. O que isto significa para a equipa do Abel Ferreira? Nada. É simplesmente um simbolismo. Simplesmente é uma equipa que mostrou mais bem preparado em todos os aspectos, físico, tático e psicologicamente, e acaba de estar na liderança da primeira volta. Só que, em termos simbólicos, é sempre uma situação agradável, em que os jogadores se sentem mais confortáveis, sentem mais moralizados e acreditem que o caminho é aquele e que o sistema implantado pelo treinador é o ideal e que todos abraçam um projeto que tem por finalidade ganhar vários títulos que a equipa do Palmeiras está inserido. Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores, título extremamente importante, e que o Palmeiras, como sabemos, nos últimos dois anos ganhou a Copa Libertadores e este ano tem por objetivo ganhar o Brasileirão. Este é o grande sonho do Abel Ferreira. É por isso que ele manteve no Brasil, porque ele queria ganhar o campeonato. Há quem diz, se tu participas no campeonato, tens uma equipa com capacidade para o ganhar, e se não o ganhas, o bolo acaba sem a cereja, independente de ganhares duas ou três vezes a Copa Libertadores. Um título nacional é um marco histórico, é um símbolo que te vai marcar para o resto da tua vida e é o objetivo, claro, de todos os treinadores e jogadoras. Enquanto o Vítor Pereira, a fazer um trabalho extraordinário no Corinthians, terminou em segundo lugar, a quatro pontos do Palmeiras, mas que analisando a prestação da equipa do Corinthians, durante a época, há que dar parabéns ao Vítor Pereira pelo trabalho desenvolvido. Hoje, nos jogos, o Corinthians foi ganhar o Atlético Mineiro por duas bolas a uma, depois de estar a perder, na primeira parte, com o golo do Kenny aos 9 minutos, o Corinthians deu a volta, através do Fábio, aos 80 e 86, este tudo através de uma grande penalidade. O Atlético Mineiro é um dos principais candidatos a ganhar o campeonato brasileiro, tem um plantel extraordinário, considerado um dos melhores dos seus países, tem um plantel extremamente caro, apostaram forte na tentativa de revalidar o título mais um ano, e também apostaram forte na Copa Libertadores, mas o Corinthians, principalmente na zona parte, mostrou uma equipa mais organizada, uma equipa que sabia exatamente o que estará a fazer e que soube fazer as mudanças no momento certo, que deu a frescura física à equipa do Corinthians, que deu confiança e, por isso, acabaram por ganhar, com todo o mérito, a uma grande equipa que é o Atlético Mineiro, como disse, um dos principais candidatos a ganhar, o Brasileirão. O Palmeiras também ganhou por duas bolas ou umas, ou o Internacional, onde foi superior desde o início, criou várias situações, teve três bolas ao posto, agora o Internacional a fazer grandes defesas, o Internacional também é uma equipa forte, é uma equipa que joga bem o futebol, na primeira parte não apareceu, devido à pressão e ao sistema tático implantado pelo Abel, que abafou a equipa do Mano Maneses, mas na segunda parte o Internacional entrou com algumas modificações, não tinha nada a perder, tinha que correr atrás do prejuízo e conseguiu reduzir, através do Alemão, um jogador interessante, que pode vir, dá muito o que falar, extremamente forte fisicamente, com potência de remate, tanto pelo esquerdo quanto pela direita, deixou uma imagem muito positiva e acredito que algumas equipas estarão atentas à evolução desse jogador. O Mano Maneses não dá muito espaço de manobra ao Alemão, que é um jogador em Brasil considerado um pouco atrapalhado, mas que bem treinado, bem preparado, pode vir a ser um cacer no futebol. Há que estar muito atento a este jogador, jogador alemão, que fez uma excelente exibição contra o Palmeiras, na segunda parte, quase colocando o Palmeiras numa situação de grande dificuldade. O Palmeiras termina a primeira volta como líder, segue o Corinthians na segunda posição, e isso quer dizer que temos treinadores portugueses a disputar o título do Campeonato Brasileiro. A partir de hoje, depois da vitória frente ao Atlético Mineiro, o Corinthians é, em definitivo, um candidato a ganhar o título brasileiro. O Botafogo do Luís Castro recebeu ontem o Atlético Paranense do nosso saudoso Scolari e ganhou por duas bolas a zero. Depois de quatro rotas seguidas, com exibições bem conseguidas, e, em alguma contestação, a equipa do Botafogo conseguiu ganhar uma excelente equipa, que é o Atlético Paranense, muito bem orientado por o Filipão, que tem feito um campeonato excelente, uma equipa dura de vencer, mas com o Botafogo foi muito mais equipa. Ontem, mais feliz, mais determinado, e só aproveitar as situações de gol, e marcou por duas vezes. Primeiro, por o Eriksson, aos 20 minutos da primeira parte, e Jefferson, a fechar a contagem, aos 55 da segunda parte. Uma excelente vitória, uma vitória que vai dar uma certa tranquilidade à equipa do Botafogo, que tem um plantel limitado, que não foi construído pelo Luís Castro, mas que estará, com algumas contratações, a arrumar o plantel e a tentar criar uma equipa capaz de estar dentro do Brasilão, com uma certa tranquilidade. Veremos qual será o futuro da equipa do Botafogo, se vai crescer, se vai conseguir chegar às equipas que estão ainda a lutar por uma vaga na Copa Libertadores, mas se conseguisse uma entrada na Sul-Americana, diríamos que o Luís Castro fez um excelente trabalho ao serviço do Botafogo, que, relembrámos, veio da segunda divisão. Mas é um clube histórico, é um clube grande no Brasil, que merece estar num patamar diferente que tem estado nos últimos anos. Vamos falar de rumores, transferências. Nesse caso, vamos mudar para a Europa, e vamos começar a falar do Manchester United, que está envolvido numa situação difícil, com o Cristiano Ronaldo. Hoje saiu na empresa The Sun, na Inglaterra, que o Manchester United está disposto a libertar o Cristiano Ronaldo, caso o jogador português assine a renovar por mais um ano. Como disse o Ten Hag na semana passada, o Cristiano Ronaldo tem uma cláusula que o obriga a renovar o contrato automaticamente com o Manchester United. Não há confirmação da parte do staff do jogador, se isso é verdade, mas acredito que o treinador não viria para a praça pública comentar uma situação que não seria de toda verdade. Por isso, acredito que o Cristiano Ronaldo tem uma cláusula com esta validade. O Atlético de Madrid colocou o atacante António Griezmann à venda em uma tentativa de financiar uma possível mudança de Cristiano Ronaldo para o Atlético de Madrid. nas redes sociais foi entupida hoje da mensagem dos adeptos do Atlético de Madrid a querer a direção do Atlético faça um esforço e contrata o jogador português. É um jogador mal amado pelos adeptos do Atlético de Madrid, como sabemos, em virtude das prestações que os jogadores tiveram no Real Madrid, principalmente quando jogavam com o Atlético de Madrid e com algumas declarações que ele fez contra alguns adeptos do Atlético de Madrid, que o provocavam e que o soltavam de tudo o que eram nomes. Havia uma certa rejeição dos adeptos do Atlético de Madrid em relação ao Cristiano Ronaldo, mas a partir do momento que houve a possibilidade de Cristiano Ronaldo representar o Atlético de Madrid, os adeptos recorreram às redes sociais com pedidos da contratação do astro português. Chelsea e o Inter de Mirão, depois de ter chegado a acordo para o empréstimo de uma época do Lukaku ao Inter, hoje anunciaram que chegaram mais uma vez a um acordo, não só para um ano, mas por dois anos. O Lukaku vai continuar, ou seja, vai jogar no Inter de Mirão por dois anos por empréstimo do Chelsea. Yuri Tellmans, o belga do Leicester, não pretende renovar o contrato. Como sabemos, o contrato do jogador termina na próxima época. Como ele sabe do interesse do Arsenal na sua contratação, o desejo dele de mudar para a equipa do Arsenal, ele não pretende renovar e só está à espera com o Arsenal, que até agora ainda não apresentou uma proposta para a contratação do jogador. Veremos o que se passa antes do termo do mercado. Se o Arsenal vai avançar com uma proposta para contratar o jogador, ou então vai esperar até janeiro para o contratar de uma forma livre. Em Espanha, as informações que vêm de Espanha, diz que Jules Condé, o jogador que em princípio tinha um acordo com o Chelsea, pode estar muito próximo do Barcelona. Parece que o Barcelona meteu no meio da negociação e o jogador dá preferência à equipa do Barcelona. Ele gosta muito de jogar em Espanha, quer estar em Espanha e é provável que ele, em vez de transferir para o Chelsea, ele fica a jogar em Espanha, nesse caso, no Barcelona. Jordan Klopp diz à empresa inglesa hoje que o plantel está fechado, que ele não acredita que a direção do clube lhe oferece mais alguns jogadores. Como eu referi ontem, na imprensa portuguesa, e nesse caso o Jornal da Bola, falava do interesse do Liverpool no Matheus Nunes, que estava disposto a oferecer ao Sporting 43 milhões de livros pelo passo dos jogadores e que o Liverpool vai aguentar até o fim do mercado da transferência para avançar com uma negociação direta ao Sporting pelos jogadores. Por isso, veremos se o Liverpool realmente vai estar ainda ativo no mercado. O Bayern de Munique chegou a acordo com o Rennes para assinar com o Matistel, o jogador de 18 anos, um prodígio, vai jogar no Bayern de Munique à custa de 28,5 milhões de euros. Uma contratação, não para o presente, mas para o futuro da equipa Bárbaro. O Militão assinou um novo contrato com o Real Madrid, inseriu uma cláusula de 500 milhões de euros caso o jogador queira sair, ou seja, um clube que esteja disposto a pagar a rescisão do contrato. 500 milhões de euros é um absurdo. O Paris Saint-Germain está muito próximo de contratar Norde e Mokiela do Leipzig, depois que os dois clubes avançaram muito nas negociações, ainda não sabe dos valores envolvidos, e quantos anos o jogador vai estar possivelmente ligado à equipa do Paris Saint-Germain. Alvo do Leipzig e do Milan, Charles KTLR, o jogador da Bruges, não foi convocado da primeira jornada do campeonato da Belga contra a Geng. Isto é em virtude do Leipzig e do AC Milan estar muito interessado no jogador, ao ponto do Leipzig neste momento oferecer ao Clube Bruges uma verba a rondar os 40 milhões de euros pelo passo de um jogador completamente desconhecido, que tem algum talento, mas que em termos internacionais não há conhecimento das características, ou seja, da classe desse jogador. O Everton, depois de contratar o D.A. Lee ao Tottenham, está a tentar encontrar soluções para o jogador. Parece que o Lampard não conta com o D.A. Lee. O D.A. Lee é um jogador internado por inglês, é um jogador que já fez grandes choques, é uma... prestações muito boas no Tottenham, mas que tem cair de rendimento de uma forma brutal, e o que se nota é que fisicamente o jogador não consegue recuperar a altura dos acontecimentos. É um talento, tem margem de provisão, ainda é jovem, mas que o Lampard definitivamente não conta com o jogador. Para terminar o vídeo, vamos falar do Bakayoko Saka, o jovem prodígio do Arsenal, que tem sido páginas de jornais em virtude de um possível interesse do Manchester City no concurso dos jogadores, mas que o Arsenal está atento e já propôs ao jogador a renovação do contrato a longo prazo, em que o jogador ia ganhar o dobro do salário que ele tem neste momento. É normal que isto aconteça, em virtude da classe e do talento do jogador e também do interesse de uma grande equipa como o Manchester City. Quando eles querem um jogador, eles vão lá e contratam. Por isso, o Arsenal está a precaver de uma eventual saída do jogador propondo a renovação do contrato. Bom pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixem o vosso like e subscrevam o canal, ok? Se ainda não subscreveram o canal, é só apertar o botão vermelho aí embaixo e tornam-se membro do canal do Nil. Forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.